Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Emília Leopoldina, tenho 40 anos e no momento estou trabalhando como analista ambiental júnior. Eu ingressei no curso de CIT no ano de 2012 e demorei realmente um tempo para concluir, que foi em 2017. E eu achei essa área de ciências e tecnologia sempre muito interessante, essa área de exatas sempre me motivou, porque sempre você tem que buscar uma solução, um cálculo para poder resolver algum tipo de problema. E a área tecnológica, ela motiva isso. Cada vez mais você tem que se reinventar, de criar novas metodologias para fazer uma aplicação. E a área que eu escolhi foi a área de meio ambiente. Então, para entrar em CIT, na engenharia ambiental, eu teria que ingressar por CIT para poder cursar a engenharia que eu queria. O meu processo de adaptação no curso de CIT foi um pouco difícil. Eu estudava à noite, trabalhava de manhã. E mesmo assim, existiam matérias que eram mais pesadas e iam exigir de mim um pouco mais. Então, eu tinha que estudar para conseguir entender essas disciplinas. E eu não queria pagar por pagar. Eu queria entender cada uma, porque ela tinha o seu papel importante para eu poder cursar em engenharia ambiental. E assim, eu resolvi não pagar todas as matérias. Eu fui pagando aos poucos, no ritmo que eu achava que eu conseguia conciliar as disciplinas do trabalho. E resolvi fazer dessa forma. E, além do mais, também depois eu parei de trabalhar e resolvi ingressar em projetos de extensão. Então, eu, como já estava decidida a entrar na área de meio ambiente, cursar engenharia ambiental, eu procurei projetos de extensão que tinham uma maior afinidade. Mesmo assistindo as aulas de CIT, vendo várias disciplinas, professores com os seus projetos, eu fui atrás daqueles que eu me identificava e que eu achava que aquilo seria algo que iria me agregar mais conhecimento e que eu podia aplicar a teoria com a prática nesses projetos de extensão. Eu entrei em CIT pelo método antigo, o método do vestibular. Então, assim, foi algo bem diferente depois, porque a entrada dos ingressantes no curso é através do Enem. Mas eu acredito que tenha feito o último vestibular da UFRN e foi a forma que eu ingressei. Já determinada a entrar na área de engenharia ambiental, porque sempre foi essa área que eu tinha uma maior afinidade e que me identificava melhor em trabalhar com a área de tecnologia, desenvolvimento em si, e aplicando essa tecnologia ao meio ambiente sem causar algum tipo de impacto. Então, um crescimento econômico e, ao mesmo tempo, protegendo a área ambiental. Eu escolhi essa profissão de engenharia ambiental pela parte tecnológica e pelo contato com o meio ambiente em si. As aulas de campo, esse contato com a natureza, essas viagens que a engenharia ambiental proporciona a você, de conhecer o campo, de colocar a teoria à prática, junto com as disciplinas também que peguei em CIT, só fizeram agregar, fortalecer cada vez mais o meu conhecimento. E, assim, eu digo que quando você faz algo que você ama, não é um trabalho, é um lazer, é um prazer. Então, cada viagem de campo que eu realizava, eu ia com mais alegria ainda e voltava cada vez mais feliz, porque eu via que tudo aquilo que eu estava estudando, que tudo aquilo que eu tinha aprendido não era em vão, tinha o seu grau de importância e eu podia aplicar tudo o que eu tinha conhecido, criando uma nova tecnologia de desenvolvimento, sem fazer com que tivesse algum impacto ambiental total naquele meio ambiente. Então, o que eu percebo é que todo conhecimento, ele é válido. Tudo o que a pessoa aprende não é em vão. Vai existir sempre uma circunstância em que aquilo você vai ter que rebuscar na sua memória e vai lembrar que aquela disciplina, às vezes, do professor, que você estava assistindo, muitas vezes cansado, tem o seu valor. O meu processo de adaptação no mercado de trabalho, primeiro, eu procurei saber o que o mercado de trabalho exigia de qualificação. E, ao mesmo tempo, também, eu fui procurar aquilo que eu me identificava, aquilo que eu sabia que conseguia desempenhar um melhor papel. Então, eu procurei estudar, procurei aplicar a teoria prática na empresa que eu estou e atuando no campo também. Então, tudo isso é uma soma de fatores que você tem que faz com que o seu trabalho se transforme em algo prazeroso. Mas, nunca deixando de aprender, nunca deixando de estudar e procurando fazer essas aplicações. Então, as matérias que eu aprendi, sim, foram muito úteis e continuam sendo, fazendo com que, cada dia, eu consiga me renovar e aplicar aquilo que eu aprendi, unindo tecnologia ao meio ambiente. Essa área da pesquisa, seja mestrado, doutorado, especializações, para mim, ela é muito importante. Não pelo fato de eu ter participado de projetos de extensão, mas, em minha mente, isso só fez fortalecer que há pesquisa que movimenta o mundo. É através da pesquisa que a gente descobre novas tecnologias, novos mecanismos de aplicar ela no nosso dia a dia. E, independente do ambiente de trabalho que a gente esteja, independente do setor que a gente tenha que atuar, nós vamos nos deparar sempre com alguma disciplina que a gente pagou na universidade, seja em CIT, seja em alguma engenharia que a gente esteja cursando, ou que a gente cursou. Então, eu continuo mantendo contato com os professores, continuo trocando informações, muitas vezes até tirando dúvidas, porque o conhecimento, ele sempre vem para somar. Nada que a gente estuda é em vão. E a vocês, novos ingressantes de CIT, eu desejo boas-vindas e digo a vocês, que não desistam dos seus sonhos, que apesar do curso ter o seu momento pesado, sigam. Sigam firmes, estudem, estejam abertos a aprender, estejam abertos para sempre inovar. Um forte abraço a todos.